Fazendo merda aqui, ouvindo Kenny Um maço de cigarro, vou pra Júpiter da Erin O Rio de Janeiro não é Miami A vida não tá fácil, né, Rayane? Gemendo esse barulho de sirene Me sinto como um pássaro Não esquenta a cabeça assim, eu palito de fósforo Seu raciocínio é mágico Seu rap não é lógico Preciso de um leme de algum antibiótico Me sinto como um ácaro Passeio no tapete do Alati por todo sábado Sério, pô, ontem foi o meu aniversário Apertei algum doce, me enganei Seu jogo difícil